A CIDADE NO BRASIL 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 CARA GRACIAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HOW PR Mar сделell пам Que se encierra mexicana Donde la gente é alianca Viva México, cabrones E colmei su pinche madre Quedaram as rolitas pintadas E ele vai amparado em Guadalajara No tengo nada que decir Esta vez, eso es porque he estado Bien guardado Me pongo a ver por la ventana Y le tengo un raro a Nicaragua Cucho árbol ha pasado por mis sangres morías Y eso es para que no llegue la malía Escribo poemas con las palas Sobre la peste Que irradia toda la puta gente Uh... 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 Vistas e putas de Chicharito Hernández Que não foi sobrevista Não tenho nada que dizer esta vez E isso é porque tanto que é quatro Tanto me pongo a ver com a calzana E eu pego um trago a minha cagua Para me dar a cara 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 E eu pego um trago a minha cagula